Você já gastou horas e horas sofrendo por antecipação, ficando apreensivo, pensando e se preocupando em coisas que talvez, mas só talvez, possam dar errado? Apesar de ser importante prever quais são os possíveis problemas e obstáculos que você pode encontrar, se preocupar demais faz mal a você, diminui sua performance e também te atrapalha em seus objetivos. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo você verá como superar o excesso de preocupações usando uma técnica simples para que você consiga parar de sofrer por antecipação. Muitas vezes desafios aparecem em nosso caminho, gerando dúvidas sobre o que pode acontecer no futuro. Essas dúvidas podem acabar gerando uma espécie de bloqueio mental que impedem as ações que fariam você progredir em seu objetivo. E um dos maiores responsáveis por isso é a preocupação em excesso. É aquela dúvida que fica martelando em sua cabeça, em que você fica pensando em todas as formas possíveis e imagináveis do que pode dar errado, e no final, te impedem de agir. São dúvidas como, e se não der certo? E se minha família ou meus amigos me acharem estranho por fazer isso? O que as pessoas do trabalho vão pensar de mim? E se eu me dedicar, mas não chegar a lugar nenhum? Todas essas dúvidas são bem comuns de aparecer quando você está querendo alcançar um objetivo. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos supor que você não tem dívidas e nenhum centavo guardado, e seu objetivo é juntar dinheiro suficiente para ter a sua reserva de emergência. Se você já começa se preocupando em excesso com os possíveis obstáculos que podem te atrapalhar, provavelmente você irá se sabotar e não vai tomar as ações necessárias para alcançar seu objetivo. Então, se você precisa poupar R$ 500 por mês para chegar a esse objetivo, você pode ter colocado em seu plano que gastaria cerca de R$ 50 quando sair com seus amigos para um happy hour. Só que ao chegar lá, você começa a se preocupar demais se será rotulado como o mão de vaca do grupo, ou como o esquisito por não estar bebendo e comendo como todos os outros. Veja que você ainda está lá confraternizando com seus amigos, mas a pressão social pode te fazer se sentir sem graça a ponto de deixar seu objetivo de lado e passar a gastar bem mais do que você se propôs, comprometendo o seu objetivo. E quanto mais você se preocupa pensando nisso, mais pressão sente para tomar a decisão de deixar seu objetivo de lado e tomar ações que te deixam mais longe dele. Então, quando perceber que as preocupações em excesso estão te impedindo de agir, use a técnica do MAS. Se você somar todo o tempo que passa antecipando o sofrimento de coisas que nunca chegam a acontecer, verá que desperdiça horas ou até dias nisso. E também irá perceber que esse tempo seria muito melhor aproveitado se você estivesse tomando as ações que te levam ao seu objetivo. A técnica do MAS te ajuda exatamente nisso. Para mostrar como ela funciona, vou te dar outro exemplo. Suponha que você decidiu mudar seu estilo de vida, entrou num grupo de corrida e tomou gosto pela coisa. Depois de um tempo, você estagnou e parece não melhorar mais seus tempos. Então você pensa, pra que vou continuar me dedicando ao treino se eu não consigo melhorar minha corrida? Eu nunca vou correr igual o pessoal do grupo. E é aí que a técnica do MAS entra, da seguinte forma. Mas hoje estou correndo muito melhor do que há 3 meses atrás. Mas não faz sentido eu, que corro há 4 meses, me comparar com as pessoas do grupo que treinam há vários anos. Mas eu ouvi histórias de pessoas aqui no grupo mesmo que estavam na mesma situação que eu e pareciam não evoluir, mas persistiram e continuaram evoluindo com o tempo. Mas mesmo se meus tempos não melhorarem tanto a partir de agora, a corrida me trouxe benefícios enormes, como mais disposição, mais disciplina, um corpo mais atlético e um grupo de amigos com bons hábitos. Cada um desses MAS é uma espécie de reforço às ações positivas que você deve fazer para continuar progredindo em seu objetivo. Quanto mais frases com MAS você adicionar à sua lista, melhor, porque você convence a sua mente que é melhor fazer as ações positivas para continuar evoluindo até chegar em seu objetivo. É um reforço mental positivo que aumenta muito suas chances de fazer as ações que te deixam cada dia mais perto de seu objetivo. Então quando começar a desanimar e perceber que está se preocupando demais, use essa técnica do MAS para aumentar suas chances de permanecer no caminho certo e continuar evoluindo. Se você está tentando alcançar um objetivo importante em sua vida, mas bloqueios mentais atrapalham o seu progresso, te convido a conhecer o Você Top Academy, clicando no primeiro link da descrição. Um abraço e até a próxima!